Olá amigo, um item muito importante para te ajudar logo no início do game, é o parapente. Com ele vais conseguir chegar a lugares que sem ele, não consegues. Mas para isso, vais precisar de muito dinheiro, para ser ainda mais precisa, de 500 notas. Aproveita para deixar já esse like maroto, porque te vou dar já dicas para conseguires comprar o parapente, bem rápido, e no início do game. Este lugar é muito bom para poderes escavar dinheiro, dos montes de terra, que estão espalhados por todo o mapa, mas aqui neste lugar, é realmente fácil e rápido. Mas antes de vires para cá, faz primeiro o objetivo atividades criminosas, podes encontrar este vídeo na Play West, que está na descrição deste vídeo. Aproveita e vai ter com o ladrão, abre os baús dourados que estão atrás dele, e vais ganhar mais dinheiro fácil. Quando tiveres as 500 notas, vai até ao jaetralha do Jack, e compra o parapente, e prepara-te para uma vida mais fácil. Espero que te tenha ajudado um pouco mais na tua aventura, e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!